Se não, começou tudo de novo? É, agora sim, agora sim gravando, né? Meu Deus do céu. Eu esqueço muito, gente. Se vocês virem, por favor, façam isso mesmo, tá? Me avisem. Senão depois eu tenho que voltar a gravar, né? Aí fica. Então, falar um pouquinho aí sobre a origem dos insetos, tá, gente? Falar um pouquinho dessa classificação deles também, tá? E dar um pouquinho dessas características gerais. Porque depois, aos poucos, a gente vai vendo aí com maior detalhe cada uma dessas coisas também, né? Vamos ver, de repente, também, ao invés de uma formativa, normalmente eu peço uma pesquisinha que vocês façam aí, gravem um videozinho em dupla, sabe? A respeito de algum assunto. E isso vai valer uma formativa. Então, é super tranquilo, muito sossegado mesmo, tá? Bom, então vamos lá ver aqui. Ai, rodão. É, um pouquinho só mais pra lembrar do filo, né? Desse todo, o artrópoda aí, ao qual os insetos fazem parte, então, tá, gente? Vamos falar um pouquinho desse filo. Então, artrópoda vem do grego, né? Ártron, principalmente, que quer dizer articulado, que a gente sabe que, então, a característica dos artrópodes é possuir, então, esses apêndices articulados. Então, artrópoda nada mais é que pé e mais articulado. Então, pés articulados, né? Então, vindo aí de origem grega, o nome que a gente dá pra esse filo, tá? Eles compõem mais de 80% das espécies animais conhecidas, tá? Então, a gente já falou que cerca de mais de um milhão dessas espécies foram catalogadas, mas que a gente tem uma infinidade a mais, então, de organismos que ainda nem se conhece. Então, que pode chegar a 10 milhões ou até mesmo 100 milhões. Tem alguns estudiosos que falam que pode chegar, então, essa composição de todo o filo artrópoda, tá? Então, uma diversidade enorme aí de animais, tá? E dentro de artrópodes também são grupos variados, né? Que vão incluir aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, crustáceos, piolhos de cobra, centopeias e, é claro, os insetos, que é o nosso interesse, tá? A gente sempre começa a falar também um pouquinho, né? Quando a gente vem falando de artrópodes, a gente sempre faz algumas comparações com outros grupos já estudados, né? Com outros grupos anteriores que não mostram as mesmas novidades evolutivas que esse grupo novo que a gente tá abordando apresenta. Então, a gente faz essa comparação com um grupo anterior que a gente tenha estudado, que na zoologia a gente estuda anelídeos aí antes de artrópodes, né? Então, o que a gente pode ver de semelhança quando a gente analisa esses dois grupos de animais é a presença de segmentação externa marcante. Se a gente lembra o corpo de um anelídeo, né? Vamos lembrar lá as minhocas ou que seja uma sanguessuga, né? Que são anelídeos, a gente às vezes tem dificuldade em reconhecer onde é a cabeça, o que é tronco, né? O que é abdômen. A gente não tem essa segmentação bastante marcante de regiões corporais, né? Sendo que em artrópode a gente já verifica isso muito bem. Seja numa aranha ou seja em um inseto, a gente consegue, então, decifrar com bastante nitidez o que é cabeça, o que é tórax e o que é um abdômen. Então, essa segmentação corporal, ela é bastante marcante. Se a gente não consegue ver ali dentro de, por exemplo, dos anelídeos que são as minhocas, por exemplo, se eu olho um outro anelídeo que aqueles dos parapódios, os... Lembra lá, Bianca, que tinha o... Olha, os poliquetos, né? Poliquetos que já tinha mais a cabeça, né? E tinha o tronco e a gente via aqueles parapódios. Mas aqueles parapódios não eram articulados, né? Eram diferentes aí, tá? Então, a gente pode notar agora essa diferença aí bastante grande, né? Sistema nervoso, então, a gente tem essa semelhança com os anelídeos, que o sistema nervoso, ele continua sendo dorsal, né? Lá na parte, então, dorsal da cabeça, está aquele gânglio maior cerebral e que depois vai se interconectar, então, com o cordão nervoso ventral. Então, isso é uma semelhança que é compartilhada entre esses dois grupos, né? E que dentro de insectas também nós vamos ter, a partir desse cordão que segue ventralmente, ele vai possuir gânglios, então, nesses compartimentos, nesses metâmeros, então, né? Nessas regiões corporais do animal. Sistema muscular é estriado, então, a gente tem a presença de musculatura estriada, né? Que tem uma contratura bastante forte. E a clivagem espiral. Clivagem nada mais é que aquelas divisões sucessivas do ovo logo após ele ser fertilizado. Então, essa semelhança é que quando aquele zigoto, então, começa a fazer as divisões meióticas para aumentar o número celular para poder formar o embrião, a clivagem, essa divisão mitótica, ela vai constituindo essas células de uma forma espiralada, tá? Então, elas vão se aumentando, se dividindo e ficando numa forma espiral. Então, tem essa semelhança aí também. Quando a gente olha para características gerais aí dos artrópodes, a gente, então, tem o que a gente diz que eles são bilateralmente simétricos. Se a gente, então, traça um plano de porte, né? Ao longo do corpo desses animais, a gente tem duas metades espelhadas, então, né? Bem parecidas mesmo. São protostômios, então, protostômios são aqueles animais em que o primeiro orifício a ser formado, né? Lá no momento de gástrola é, então, a boca e são eucelomados. Então, eles são verdadeiramente celomados. Então, possui, então, já um celoma. Corpo segmentado dividido em tagmas, então, isso nada mais é que a gente tem essas regiões corporais, né? Essa metameria, essa separação, onde a gente pode separar essas partes, então, né? E defini-las bem, né? São os apêndices locomotores, tórax, cabeça, abdômen. E dentro de artrópodes, né? A gente tem esses grupos aqui, trilobitomorfa, aqueles seriformes, onde a gente divide, então, essas regiões corporais dessa forma, hexápoda, miriápoda e crustácea. Esses são o grupo todo de artrópoda, então. Aqui, então, olha, se a gente segue, através do Barnes, então, né? Que a gente tem o livro de zoologia dos invertebrados, o filoartrópoda, né? Então, existe um subfilo chamado unirâmia, em que ele inclui, né, alguns artrópodes, tá? Que são quem? A classe insecta, que são os hexápodas, a classe chilópoda, que são os miriápodes, chilópoda são as lacraias, diplópoda, que são os piolos de cobra, e sinfila e paurópoda, que são alguns outros aí, bichinhos aí não muito conhecidos da gente, mas que a gente costuma aí visualizá-los de vez em quando sobre matéria orgânica, sobre alguns sempre mais envolvidos aí abaixo de matéria orgânica, tá? Bom, diferença de artrópodes com anelídeos, então, a gente tem aí também alguma coisa em relação à cefalização mais pronunciada, né? Que a gente já falou que essa cabeça é muito mais visível quando a gente olha pra um artrópoda do que quando a gente olha pra um anelídeo, né? Então, ela é muito mais visualizada aqui. Os gânglios fundidos e órgãos sensoriais presentes aí nessa cabeça, enquanto anelídeos, né, vai estar presente mais em outras regiões ou por toda a extensão do corpo, né? Metâmeros mais especializados, isso é, essa metameria, essas regiões corporais, elas são mais especializadas, uma vez que quando a gente olha pra esses artrópodes também, eles vão possuir essa tagmatização, essa regionalização corporal muito mais elaborada. Se a gente olha lá um poliqueto, que é um anelídeo, e vê os parapódios, né, a gente vê que eles parecem umas pazinhas. E quando a gente olha pra um artrópoda, a gente já vê que eles são transformados em apêndices locomotores. E esses apêndices locomotores, dependendo do grupo, se eu tô vendo um crustáceo, né, uma aranha, eu posso ver esses apêndices locomotores muito especializados. Porque eles podem o quê? Agarrar o alimento, né, e pode direcionar até a boca, eles são articulados e tem movimentações mais em sessões, né? Esses membros também locomotores podem estar especializados em fazer parte da reprodução. Então, se a gente olhar uma aranha, por exemplo, os pedipalpos, eles estão relacionados com a reprodução, uma vez que tem o espermatóforo, né? Então, a gente encontra, então, esses órgãos aí bastante especializados. Número fixo de segmentos, né? Em alguns, então, a gente pode encontrar o número de segmentos já estabelecido, né? Cavidade celomática mais reduzida. Então, a cavidade aí do corpo desses artrópodes é chamada de hemocele, né? Então, existe esse celoma e a cavidade que existe ali, que circunda, que acolhe todos esses órgãos, então, é chamado de hemocele. E, normalmente, tem fluídos ali corporais, tá? Sistema circulatório aberto e lacunar, né? Então, depois a gente vai falar com calma e vai mostrar com maiores detalhes esse sistema circulatório também. Mais diferença, presença de apênteses articulados e pareados, que a gente falou, né? Para diversos usos, locomoção pela parede extrínseca dos apêndices, então. Então, a gente tem esse grupo de artrópodes, né? Tendo o exoesqueleto ou o esqueleto sendo externo, né? Então, eles não possuem ossos, né? São animais invertebrados. E o exoesqueleto é que forma a armadura desses animais. E a gente diz que, então, essa parede é extrínseca, né? Porque ela está por fora desses apêndices. E a musculatura está ligada a esse exoesqueleto. Então, a musculatura toda está, então, aderida a essa parede do exoesqueleto para que, então, ela possa fazer toda essa movimentação, tá? Exoesqueleto cuticular com quitina. Então, possui quitina nesse exoesqueleto, né? Que é uma inovação para várias adaptações. Isso traz também uma maior proteção corporal. Isso também há predadores. Isso traz uma maior proteção corporal também para a vida no ambiente terrestre. Uma vez que vai fazer uma proteção contra a desidratação desse animal, né? Então, vai ajudar a fazer com que ele não perca a água do corpo. Então, está ligado aí a algumas adaptações que esses animais tiveram, então, com a vida terrestre. Respiração por mecanismos especiais que vai diferenciar de anelídeos que a gente vai ter, então, esses artrópodas respirando através de traqueias, né? Brânquias e pulmões foliaços. Traqueias, normalmente, né? Para indivíduos que vivem no ambiente terrestre. Pulmões foliaços também da mesma forma. E brânquias para animais que vivem mais condicionados ao ambiente aquático. Ah, mas a gente está falando de artrópoda. Acho que é tudo terrestre, né? Não, mas nós temos muitos artrópodos que vivem na água, né? Os crustáceos. Nós vamos ter até mesmo insetos passando parte do seu ciclo de vida dentro de ambientes aquáticos. Então, nesse momento, esses indivíduos vão possuir brânquias porque é a estrutura de respiração adequada, né? E que otimiza a captação de oxigênio para esses animais dentro do ambiente de água, então. Aí, depois, traqueias, lógico, fica bastante restrito a insetos, né? Na fase adulta aí para os indivíduos terrestres. E pulmões foliaços estão mais relacionados aos aracnídeos, né? E alguns outros artrópodes. Apêndices articulados, a gente falou que isso é uma das características aí mais altas aí que apresentam os artrópodes. Óleos compostos, ó, estruturas sensoriais complexas, né? Quando a gente começa a diferenciar aí dos anelídeos, então, a gente vai ver que esses grupos de artrópodes vão possuir os celos diferentes, né? Óleos, presença de óleos junto, presença de antenas também, né? Às vezes, algumas depressões corporais também que são captadoras de sons, né? Então, muitas aí estruturas diferenciadas aí dos grupos dos anelídeos, né? Que diferencia, então, artrópodes de anelídeos. Ausência de cílios, né? Esses cílios, eles funcionam muito melhor em situações de ambiente úmido e aquático e uma grande parte desses artrópodes e, principalmente, quando a gente fala em insetos, eles estão mais em ambiente terrestre. Padrão comportamental mais complexo, inclusive a gente cita, né? Os insetos sociais, abelhas, cupins, né? Formigas e outros também aí que apresentam, então, esse padrão aí de comunidade, de sociedades, né? E que a gente não vê, não é comum para outros grupos de animais, tá? Coloração de proteção, padrão de imitação, bem desenvolvidos, né? Que a gente vê principalmente dentro de insetos também, né? De tentar se mimetizar o ambiente ou se camuflar no ambiente também, né? São algumas novidades desse grupo de animais que trazem, que acabam trazendo realmente aí proteção, né? Contra predadores e desenvolvem aí esse comportamento de defesa, né? Com esses sinais aí e mudança corporal, né? De cor e padrões de cores. Para falar um pouquinho da origem, como se originaram, né? Como a gente tem aí esse parentesco, essa filogenia dos insetos, então, né? Então, a gente tem aí que a origem da classe aí se deu no período ordoviciano a 479 milhões de anos. Bem quase lá um dos primeiros, né? A gente tinha peixe somente, tá, gente? habitando o planeta Terra. E, de repente, quando essa Terra aí ficou um pouquinho mais, com menos quantidade de água, onde começaram a surgir, então, ambientes terrestres e também as plantas, é aí que a gente tem o começo desses insetos, então, aparecendo, tá? Insetos sempre voaram, né? Que a gente pensa, a gente fala inseto, a gente já pensa em um animal que voa, né? Mas nem sempre os insetos voaram, tá? Mesmo os que voam hoje e que já se apresentavam naquele momento, não possuíam asa, tá, gente? Não tinham a capacidade de voar. Então, essa característica, ela só emergiu a partir de quando essas plantas terrestres também estavam prontas para a relação simbiótica aí, né? A gente tinha todo esse ecossistema em que já havia esses insetos, haviam algumas plantas, né? E depois começaram, então, a se desenvolver outras classes de plantas as quais elas precisavam o quê? De polinização. Precisava de alguma ajuda, né? Então, para isso, os insetos também foram muito úteis, né? E os insetos também se utilizavam, então, dessas plantas também para se alimentar. Então, os insetos foram os primeiros animais a desenvolverem asas, muito antes de qualquer um outro, né? Que a gente fala de outros grupos de animais, não só insetos. E por isso, ocorreu praticamente ao mesmo tempo que as plantas, recebendo a radiação do sol, puderam crescer de forma substancial, formando florestas, tá? Em função, olha, dos problemas associados com a imprecisão de técnicas de reconstrução da história evolutiva, existem ainda controvérsias sobre a posição de alguns clavos na árvore filogenética dos insetos. Então, para quase que todos os grupos de animais, gente, existem ainda esses buracos a serem preenchidos, tá? Então, é bastante complicado. Para reconstruir a história, a gente tem que ter material, tá? Esses materiais, a gente sabe que são dados aí para os estudiosos, né? Através de fósseis, e nem sempre eles aparecem, né? Às vezes, a gente tem um que aparece aqui e o outro que aparece aqui, mas que essas, esse vão que existe entre um e outro, né? Vamos pensar pelas datas, né? Em que eles foram encontrados, em que a gente tira a idade deles, então, existe um vão muito longo, né? E que entre encontrar esse e esse, existem muitas inovações, que a gente não sabe o que que se deu nessa metade do caminho para se apresentar, né? Para formar essa ideia por completo. Então, muita coisa, não se consegue achar ainda, né? Esses dados, né? Muitas vezes, porque a gente está tratando de animais que são invertebrados, a gente sabe que é mais difícil a conservação de fósseis invertebrados, né? Então, não possui ossos, muitas vezes, são bastante sensíveis, né? E se não há, no momento de desaparecimento desses animais, se não há um evento que ocorra, que realmente, vamos pensar, né? Teve, soterrou esses animais, se de repente soterrou, mas ficou ar junto, tudo isso acaba o quê? O ar, vocês sabem, que vai lá com micro-organismos e tudo mais, oxida, então, deteriora por completo. Quando existe, por exemplo, um soterramento por completo e muito bem feito, aquilo fica como se fosse preservado. Vira um carimbo, literalmente, depois. Então, se tem quase que todo o espécime preservado ali, né? Então, é muito mais fácil. Muita coisa se perde dentro desses estudos por, às vezes, encontrar, encontra a pontinha de um dedo e depois encontra um pedacinho da coluna do animal, né? A gente tá falando em vertebrado, porque é muito mais fácil se manter ainda um pouco mais íntegras essas partes corporais, né? Agora, imagina de insetos, né? A não ser que seja lá pelo âmbar, né? Que existe, sim, aquilo é verdadeiro, né? Muitos insetos ficavam presos em âmbar de plantas e que se conseguiram se manter até nos dias de hoje, então, né? Que aí a gente tem. Então, se perde muito, tem técnicas aí de reconstrução que ainda não encontraram ali essa otimização também pra construir realmente toda essa história, né? Então, isso é ao longo do tempo mesmo que vai se conseguir, tá? Então, algumas coisas são especuladas, né? Se chegam próximo, talvez, do que pode ser, do que pode ter acontecido, né? De como é, então, essa linha de evolução que ocorre aí dentro de grupos animais e que não é diferente também pra insetos. Aparecimento de asas, olha, e da metamorfose, que a gente sabe que é, então, uma característica dos insetos, tá? Foi bastante importante no processo evolutivo dos insetos. Com base no estudo de insetos fósseis, então, reconhece-se quatro estágios na evolução dos insetos. Insetos apteros, então, esse momento em que os insetos não, não conseguiam, não tinham essa capacidade de voar, portanto, não tinham asas. Aí, depois, desenvolvimento das asas, quando esses insetos, então, conseguiram já possuir essas características, né? Esses apêndices, então, voadores. Depois, se tem também esse estágio de dobramento das asas, né? Porque a gente tem grupos de animais que não dobram asas, né? Até hoje, tá? E, por fim, a metamorfose ocorrendo. Então, são esses estágios, né? A metamorfose são esses estágios em que os grupos de insetos têm da fase de ovo até, então, a fase adulta do inseto, tá? E que são diferentes para vários grupos de insetos, onde a gente vai ver que tem aqueles que não sofrem metamorfose, que já nascem, já eclodem do ovo iguais aos seus pais, então, eles só crescem em tamanho. Depois, nós temos os M-metábulos, que têm uma metamorfose parcial ou incompleta, que a gente fala, que, a partir do ovo, ele eclode e tem uma certa semelhança com o adulto, mas ele não tem todas as características ou as estruturas de um inseto adulto. Então, é mais ali ovo, aí ele já eclode numa ninfa e de ninfa depois ele desenvolve-se para adulto. Então, existe uma metamorfose, mas que não é uma metamorfose muito esmiuçada. É uma metamorfose mais simples, por isso que a gente fala que é uma metamorfose incompleta. E depois nós temos a metamorfose totalmente completa, onde nós temos o ovo, depois larva, depois pupa e depois o inseto adulto. Ou o ovo, a larva, depois nós podemos ter a crisálida, né? a crisálida e depois nós temos o inseto adulto. E dentro dessa metamorfose completa, a gente tem que lembrar e depois a gente também vai ver que essa fase de larva, dependendo também do grupo que a gente olhar, essa fase de larva ela é subdividida também. A gente pode ter larva larva L1, larva L2, larva L3, L4, L5, depende de qual espécie a gente está tratando, ela passa por momentos mais esmiuçados ainda. Bom, aqui, gente, só para mostrar então como que seria esse grupo todo aí de insetos, tá? Então, mostrando aqui um pouquinho desse cladograma aqui, apresentando todo esse grupo de inseto, onde então separa-se os hexápodas que são entognatas, né? Que são aqueles que têm as peças bucais interiorizadas, né? Depois tem a divisão aqui, opa, deixa eu ver meu mouse, aqui, a divisão apterigota, que são os que não voam, tá? Arqueognata, itassanura, que a gente já deu uma olhada anteriormente, e depois nós temos aqui, insecta, aqui, quando a gente olha especificamente os insetos, então insetos tem a divisão apterigota, né? Que tem essa, que não voam, tá? E depois nós temos aqui de, de, os alados, tá? Que são os pterigotas, e esse pterigota vem pra cá, esse pterigota vem aqui, pega desde aqui, olha, até os neópteras, né? Então, neóptera, aí a gente vai ter um monte de grupos aqui, e neóptera ainda, ele subdivide, que ele vem pra cá, ó, na lateral, e tem os endopterigota, que isso que, a gente acaba separando os neópteras, que são os alados, né? E que conseguem dobrar as asas, né? Voam, porque os pterigotas aqui tem alguns que não fecham essas asas, tá? Então, aqui a gente ainda separa endopterigota e exopterigota, então, metamorfose, os que fazem metamorfose incompleta, e os que fazem metamorfose completa, tá? Então, são vários grupos aqui, né? Bem esmiuçadinho aqui até esse cladograma, bem legal da gente seguir. É uma das sugestões, então, que a gente dá e que a gente encontra aí pra fazer essa divisão aí dos incêndios, tá? Que só mostrando, né? Uma figurinha aí desse grupo bastante grande, então, mostrando essa porcentagem, né? Dos insetos, tá? Aqui, acho que só tá só tá de inseto, como se fosse o todo, tá? Dividindo, então, nas porcentagens para cada grupo, tá bom? E aqui, gente, aquela primeira divisão que a gente deu ali pra vocês fazerem uma comparação com o cladograma anterior, né? Que é mostrar, então, essas principais classes, então, que a gente tem e que a gente separou. Em entoginata, que são as peças bucais, né? Exposta, ectoginatas, né? Ento e ectoginatos também aqui, e apterigota, que não voam, e pterigotas, que são alados, mas que mantêm, né? As asas só estendidas, tá? E depois, os alados modernos, então, aqui, que, então, eles podem dobrar essas asas, tá? E aí, mostrando aquelas famílias, aquelas ordens, né? Que a gente mostrou que são as mais importantes que a gente apresenta dentro aqui do nosso estudo, tá? Não vou ficar repetindo, que vocês já viram, né? Ali, e é mais isso aqui. Ué, Maria! Tô! Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também. Gente, isso, é, é, é bem curtinho, hoje era só mais pra falar isso pra vocês, tá? Não vou ficar segurando hoje, não, bem tranquilo, pra poder já, já preparar, tá? Vocês aí pra, pro resto das aulas, mas bem sossegadinho mesmo, tá bom? Cadê a, a Bianca com o site? Tá por aí, Bianca? Aqui. Tá pra dar um tchauzinho. Bem tranquilinho hoje, tá, gente? Não vou ficar segurando vocês não também, tá bom? Tá bom. Beleza? Então, tá. Mas eu coloco todo o material lá pra vocês na, na plataforma, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus, tá? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Maria. tchau